Em Foco, oferecimento Miramar Empreendimentos Imobiliários, realizando no presente o futuro que você sonhou. Apoio em G+. Olá, tem início agora mais um Em Foco e no programa de hoje você verá coquetel de inauguração da loja Cleusa Bozzelli no Cosmopolitan Hairdresser. Fique por aqui, o Em Foco está no ar. E antes de começar propriamente o programa, gostaria de registrar dois eventos ocorridos nesta última semana. A nova diretoria do Tênis Clube de Santos, presidida pelo casal Ana Maria e José Paulo do Sacramento, recebeu mais de 250 convidados para a festa do reencontro na Turquia, no Salão Social com decoração temática. O jantar árabe foi servido pelo buffet Match Point, a animação a cargo da banda Azago Art Show e das bailarinas de dança do ventre. Uma noite muito especial. Já a construtora em G+, reuniu em jantar no buffet Mário, os condôminos do edifício residencial Ilha de Capri, para entrega oficial do prédio. Aproveitando a ocasião, a família Barroso lançou o empreendimento de salas comerciais Fusquine de Miranda, localizado na Avenida Ana Costa, junto ao Liceu São Paulo. Na semana que vem, você poderá conferir a matéria completa. No próximo bloco, as novidades no Cosmopolitan Hairdresser. A gente volta já já! Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. Duas e quatro suítes, lazer completo. Terrasas Residence, na ponta da praia. O projeto perfeito no bairro ideal. Duas e três suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. O Dia Internacional da Mulher foi a data escolhida pelo Cosmopolitan Hairdresser para lançar o serviço de Lava Rápido Agile Park. E inaugurar a nova loja de Cleusa Bozzelli. Numa tarde, com direito a coquetel e desfile de moda. E uma data muito especial do Dia Internacional da Mulher. Renata escolheu, junto com a Cleusa, para inaugurar essa loja, fazendo um coquetel, um desfile. Muito concorrido, hein, Renata? É muito bonita a festa, né? Nós, todo ano, assim, o Cosmopolitan sempre faz, nessa data especial, faz uma comemoração para a mulher, né? E hoje não podia deixar de ser diferente, né? E a gente aproveitou a inauguração da loja da Cleusa, né? Cleusa Bozzelli, que veio fazer uma parceria aqui conosco. E uma loja muito bonita, muito bom gosto. Ela é uma pessoa, uma graça de pessoa. Eu acho que tem tudo para dar certo, assim. Desejo para ela, assim, muita sorte, sucesso e que ela prospere bastante aqui dentro. Gosto conosco. É o que eu vejo que ela vem agregar, né? Porque o público dela é muito próximo do público que você trabalha. Sim, com certeza. Eu acho que foi uma parceria bem feita, assim. Acho que foi uma escolha boa. Aliás, uma escolha ótima, né? E eu acho que ela veio mesmo para agregar, porque tem bem o perfil das nossas clientes aqui do salão. Uma coisa bem bacana. Mais de 10 anos, o salão está já maduro, na frente do Tênis Clube, na rua Minas Gerais 40, né? Quais são os serviços que o salão tem, o Cosmopolitan Headdresser? Então, nós temos aqui o serviço de... a parte de cabeleireiros, manicures. Nós temos também a esteticista, podologia e temos também, agora, o Cosmopolitan também fez uma parceria com o Agile Park, que é um estacionamento com lava rápido, para melhor atender os nossos clientes, né? Enquanto elas fazem o cabelo, preparam a unha, o carro delas também será super bem cuidado aqui. Vocês também trabalham com noivas? Sim, nós também fazemos o dia da noiva, que é uma coisa, assim, diferenciada aqui, é que nós só fazemos uma noiva por vez, né? Então, o nosso atendimento é preferencial. Então, no dia, ela tem essa tranquilidade de ter o quarto disponível somente para ela, né? E uma suíte decorada, com um lanchinho especial, né? Para que ela passe um dia bem tranquilo. Elas fazem uma massagem relaxante, um banho de ofurô, daí elas têm um lanchinho especial preparado para elas. Aí, tão logo elas terminem essas coisinhas lá em cima, elas descem para fazer o cabelo, para começar a preparação do cabelo, da maquiagem e, assim, elas geralmente passam um dia, assim, bem agradável. Um recado para a Cleusa e também um convite para as suas clientes. Sim, com certeza. Espero todas vocês aqui no Cosmopolitan, na rua Minas Gerais, número 40. E desejo, assim, muito sucesso para a Cleusa, para os nossos profissionais aqui dentro, que prosperem cada dia mais, que cresçam, que tenham bastante sucesso, né? E que o Cosmopolitan também continue com essas parcerias que eu acho que só alimentam, que só agregam, que são excelentes. Meus parabéns pela sua condução e pelos profissionais que trabalham aqui. Eu tive uma experiência muito agradável de passar aqui a tarde inteira, né? E eu fui muito bem recebido, como todos os clientes aqui do Cosmopolitan. Vale a pena você vir e conferir. Rua Minas Gerais, número 40, Cosmopolitan Hairdresser. E o Robson acaba de inaugurar o Lava Rápido aqui no Cosmopolitan Hairdresser para um público bastante exigente, que são as mulheres, não é, Robson? Realmente, a mulher, ela procura mais detalhe, ela gosta de estar tudo certinho, tudo limpinho. Então, hoje a gente já está há oito anos no mercado, a gente já está acostumado com esse público. A gente até gosta de trabalhar para as mulheres, porque realmente a mulher, ela olha o carro, quando ela vê que realmente o trabalho foi bem feito, ela vem, você sente aquele prazer da pessoa te agradecer, que foi um negócio legal, voltar e se tornar cliente. Então, é um público bem fiel e um público que a gente procura cativar bem. Eu conheço bem a região, aqui é bastante carente de Lava Rápido. Eu acho que você vem suprir uma necessidade aqui do bairro. Isso, isso. Aqui, esse pedaço, o pedaço da Vila Rica, realmente aqui estava precisando de Lava Rápido. A gente que está no dia a dia, a gente conversa com o pessoal, o pessoal falava, pô, não tem, às vezes o pessoal sai daqui, porque a gente hoje, o Agile, já está há oito anos no mercado. E nesses oito anos que a gente está, a gente tem cliente daqui, que sai daqui, que se dirige até o Canal 1, que é onde a gente tem a nossa outra, nosso outro Lava Rápido lá, e sai daqui para lá procurar um atendimento bom. Então, porque aqui não tem. Então, hoje, a gente abrindo aqui, a gente busca suprir essa ausência que tem aqui na área, né, e trazer qualidade, trazer conforto para o pessoal que está aqui e ficar tranquilo, não ter que procurar outros bairros. O seu serviço vai ser para os clientes do Cosmopolitan e também para as pessoas de fora. Isso, isso, é aberto ao público, além do Cosmopolitan, que hoje o cliente do Cosmopolitan tem desconto, tem um certo privilégio, porque a gente está aqui em parceria com o Cosmopolitan, uma parceria que tem tudo para ser uma parceria campeã, uma parceria vencedora. Então, a gente está aqui, mas é aberto ao público, é aberto à região, ao bairro, para realmente, para quem precisa, para quem está aqui, vir até a gente, gostar do serviço e se tornar aquele cliente fiel. Parabéns pela iniciativa e sucesso. Obrigado, viu? E foi nesse dia muito especial, Dia Internacional da Mulher, que Cleusa Bozzelli resolveu inaugurar a sua loja aqui no Cosmopolitan. Cleusa, você vem de uma outra área que é a educação e já parece que seis anos trabalha com moda. Isso, eu vim da área da educação e depois resolvi, né, sempre gostei muito de moda, desde criança, sempre com os sapatos da mãe, da irmã, e resolvi trabalhar com a moda. Então, eu vim do interior, né, casei, estou aqui em Santos há 15 anos e comecei a vender roupa nas casas mesmo com as clientes que me procuravam e, ah, de onde é a sua roupa, que linda, que não sei o quê. Aí comecei a levar as roupas para elas e atendê-las em casa. E com isso, sempre fui procurando melhorar, fazer alguma coisa, né, para divulgar mais. Aí comecei a procurar um lugar para montar uma loja e apareceu, comecei mesmo há um ano e meio dentro da Agon, da Academia Agon. Sei. E agora a Renata me procurou, né, a Cosmopolitan, que tinha mais esse espaço para a gente fazer uma parceria. Com quantas grifes você trabalha? Olha, eu trabalho com várias grifes. Eu trabalho com a Rá, com a Lachocolê, a Santíssima, C2, Lesalês. Nossa, são várias. Várias. Eu estou sempre procurando qualidade boa e sempre com preço acessível e investindo mesmo com mais frequência nas roupas, nos acessórios. E é isso. Que eu notei que você tem roupas desde o casual até para uma festa. Sim, desde o casual até uma festa. Tamanhos também. Eu trabalho do 36 até o 54, tá, para todo tipo de cliente, desde a novinha, né, até as senhoras. Então é bem estilo moderno, mesmo as plus size, é um estilo bem moderno, onde as clientes estão sempre buscando uma roupa mais descolada. Não é porque é o tamanho 54 que não pode estar usando uma roupa descolada. Pode sim. Elas podem estar sempre vestindo coisas modernas e com tamanhos maiores também. Agora, pela frequência aqui, já vi que vai ser um sucesso. Muito grande a sua loja. Meus parabéns. Flávio, obrigada. Obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Sucesso. Obrigada. Muito feliz com o sucesso da Cleusa. A Cleusa já está na segunda loja. Muito gostoso. Vir, conversar, sempre fazendo coisas novas, trazendo coisas novas para a gente. É muito gostoso estar podendo dar um abraço aqui na querida Cleusa. Essa loja aqui está com tudo também. Aqui o salão é muito bom, né? Então nós vamos ter bastante sucesso aqui também. Tenho certeza disso. Então, venham aqui no Cosmopolitan, essa nova loja que a gente está inaugurando. Esse salão é divino, o Cosmopolitan Hairdresser, que também acolheu a gente muito bem. Todo o pessoal daqui, a Renato, os profissionais, são super simpáticos, atenciosos. E a gente veio para somar, para trazer mais uma alegria aqui para o salão e deixar mais gostoso e bonito ainda do que já é. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Vejo você na semana que vem. Um forte abraço e até lá. Em Foco, oferecimento Miramar Empreendimentos Imobiliários. Realizando no presente o futuro que você sonhou. Apoio em G+. Apoio em G. Apoio em G. Apoio em G. Apoio em G. Obrigado.